Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos pelo site pronatecunifeg.com.br Mais de 10 mil internautas conectados por dia Mais de 300 mil visualizações mensais Sua marca vista em toda a região Anuncie aqui Na manhã desta terça-feira, 31 de março, a polícia militar foi acionada na Avenida Presidente Tancredo Neves Na praça do bairro da Santa Cruz, em Guaxupé Onde, segundo testemunhas, dois indivíduos trocaram tiros e fugiram em seguida Várias viaturas estão à procura dos homens que já foram reconhecidos Apresentamos o aplicativo da Geminas TV Com ele você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região A qualquer hora do dia ou da noite Baixe agora mesmo, é de graça Disponível para Android e dentro de alguns dias também para iOS Geminas TV Clique e assista